Os fogos que lavram na Grécia também estão a afetar a Turquia. Os bombeiros turcos tentam controlar as chamas de um incêndio florestal na província fronteiriça de Çanakkale, onde 1.200 pessoas de nove aldeias foram evacuadas. Mais de 1.500 hectares já arderam e 48 pessoas tiveram de ser assistidas por intoxicação pelo fumo. O incêndio obrigou à suspensão do tráfego marítimo no estreito de Dardanelos. Cerca de 30 navios tiveram de interromper a sua viagem.